Esse é o momento que a polícia faz uma das prisões. Polícia! 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 É aqui, ó. Filho de coça! Filho de coça! De coça, me pau! A investigação do grupo de anti-roubo a banco da DEI, que durou aproximadamente dois meses. Mas os assaltantes agiam explodindo caixas eletrônicos há cerca de dois anos. Os integrantes da quadrilha moravam em Lusiânia, mas já haviam feito explosões no Piauí e na Bahia. Aqui em Goiás, roubaram caixas em Lusiânia por duas vezes, da Mianópolis, Bonfinópolis e em Horizona. Com as informações do crime dessa última cidade, a polícia chegou até eles. É uma prática comum, inclusive, das organizações criminosas que se dedicam aos crimes contra instituições financeiras. Fazer essa licitação de pessoas da cidade que conhecem a rotina da polícia, dos bancos e também as rotas de fuga para facilitar a ação da quadrilha. Todos têm passagens pela polícia. Frederico Mariano da Silva, o Derico, de 33 anos, era o chefe do grupo. Já cometeu homicídio, roubo, furto e receptação. Erivaldo José Mariano, de 40, tem passagem por roubo. Ele era funcionário de uma farmácia em Lusiânia e teria informado os comparsas o dia que o Caixa Eletrônico do Comércio tinha sido abastecido e, assim, pudesse ser explodido. Joeliton Ribeiro Pereira, o neguinho, de 28, tem receptação, injúria, lesão corporal e disparo de arma de fogo. Fernando Rocha da Silva, o cara larga, roubo, receptação, ameaça, porte ilegal de arma. E Luiz Fernando da Silva Matos, de 19, tem passagem por furto e receptação. Segundo as investigações, todos os crimes eram cometidos usando pelo menos dois carros roubados. Um para fazer o roubo, que era queimado, e o outro para fugir. Os bandidos explicaram para a polícia como conseguiam os explosivos usados nos caixas eletrônicos. Eles eram comprados no Piauí de uma pessoa que trabalhava na construção civil. Depois, eram trazidos em ônibus convencionais para Goiânia, juntos de vários passageiros. Nesse vídeo, um deles descreve o tamanho da bomba. Qual explosivo? Foi uma bomba grande. Como que era essa bomba? Quase do tamanho do meu braço. Mas é de metal? Tipo gel. O gel, a de gel. E como que eles conseguiram essa bomba? Não sei. Não sei. Não sei. Tem que. Aí vem. Tem aqui. O que é isso?